Vaz o quebrado Em Tuas mãos Eu me encontro Estou em construção Se for preciso Me amassa de novo Eu quero ser Senhor Um vaso novo Não estou aqui Pra te pedir Nada que não me aproxime de Ti Sou um vaso que precisa do oleiro Me refaz e me preenche por inteiro E enche-me Com Teu azeite Quero Te sentir Quero Te sentir Um vaso quebrado Não consegue se encher Para ser usado Tem que se refazer E hoje O ameiro está moldando O vaso O vaso Um vaso Um vaso quebrado Não consegue se encher Para ser usado Tem que se refazer E hoje o oleiro Está moldando O vaso O vaso E hoje o oleiro Está moldando O vaso Assim como o vaso se quebrou nas mãos do oleiro E tornou a fazer dele outro vaso Me refaz Senhor Conforme o Teu querer E a Tua vontade Não estou aqui Pra te pedir Nada que não me aproxime de Ti Sou um vaso que precisa do oleiro Me refaz e me preenche por inteiro E enche-me Com Teu azeite Quero Te sentir Quero Te sentir Quero Te sentir Vaso quebrado Não consegue se encher Para ser usado Tem que se refazer E hoje o oleiro Está moldando O vaso Vaso quebrado Não consegue se encher Para ser usado Para ser usado Tem que se refazer E hoje o oleiro Está moldando O vaso O vaso E hoje o oleiro Está moldando O vaso O vaso E hoje o oleiro Está moldando O vaso O vaso O vaso O vaso O vaso O vaso O vaso